Apesar de que o setor ainda precisa se plugar mais nessa questão de treinamento, de acompanhar as atividades que o Sebrae faz, acho que até porque muita gente tem a ideia de que o Sebrae só trabalha para micro, para aquela coisa muito... O cara que vai se estabelecer ainda é o empreendedor, mas não, a nossa parceria mostrou que o que? O Sebrae também ajuda, também auxilia, que eu acho melhor falar, ele auxilia já quem está no mercado, quem tem o seu negócio. As padarias podem recorrer via sindicato ao Sebrae, ou até de forma individual e até o escritório do regional aqui. Então é uma parceria que tem crescido bastante, ajuda muito, principalmente na questão de gestão, que é um problema sério ainda nas padarias, a questão de gestão é um problema sério porque o empresário é muito envolvido com o dia a dia, ele nunca encontra tempo ou não coloca na mente dele que ele tem que encontrar um tempo para aprimorar a sua gestão. Por isso a gente puxa o Sebrae para auxiliar com isso.